Bom, então vamos começar falando um pouco sobre o nosso tutorial de RPKI, o tutorial de segurança com RPKI no modo delegado e o modo hospedado. Então, como eu já tinha dito, eu vou ser um dos instrutores, junto com o Tiago Junacamura e o Carlos Artisca. O que a gente tem preparado para hoje? Bom, na questão da nossa agenda, a gente vai falar um pouco, uma introdução, a motivação de se utilizar a RPKI, a importância de se utilizar a RPKI e depois a gente vai partir para uma parte prática, com o Tiago Junacamura falando ali um pouco sobre o modo delegado com registro BR e depois com o Carlos Artis falando ali do modo hospedado do LACNIC. Então, a gente começa com uma parte teórica, explicando aí todo o funcionamento do RPKI e depois a gente entra com partes práticas. E é interessante da gente falar que essas partes práticas, elas são ali voltadas até pelo país e pela região. No caso aqui do Brasil, você precisa trabalhar no modo delegado e conversar com o registro BR. E no restante aí da América Latina, você vai trabalhar com o LACNIC. Só que assim, esse tutorial, ele é importante até para aqueles provedores que pensam em um dia ir para outro país, ir para outra região. Então, pega ali a ideia do modo delegado que o Tiago vai ensinar. Muito mais para frente, talvez o LACNIC também tenha esse modo delegado. Ou se você quiser abrir a sua operação dentro do Brasil e se tornar um sistema autônomo no Brasil e quer utilizar o RPKI, você precisa conversar com o registro BR. E o mesmo vale ali para os provedores brasileiros que querem adentrar em outros países, da América Latina, Uruguai, Paraguai. Vai ter que conversar ali com o LACNIC, no caso aí que o Carlos vai mostrar do modo hospedado. Então, esse tutorial, ele engloba tudo para a gente poder entender o que é o RPKI e como já implementar ele, no caso aí, dos diversos países. Então, vamos começar com uma introdução. Então, vocês podem dar uma olhadinha aí que, ao longo dos anos, a gente vem observando cada vez mais incidentes de segurança acontecendo na internet. Incidentes aí que a gente acaba vendo como vazamento de rotas, roubo de prefixos. Então, temos ali várias notícias que vocês podem ver grandes provedores de conteúdo sofrendo com isso, países sofrendo com esses ataques. E por isso que, cada vez mais, a gente precisa tomar a iniciativa de tentar proteger a internet como um todo. Então, está tendo cada vez mais ataques e, por isso, a gente precisa pensar em proteger as nossas redes. Tanto que, quando a gente for dar uma olhada nos gráficos de atividades suspeitas, que a gente tem ali pelo bgpstream.caida.org, vocês vão ver que não existe ali nenhum dia, sequer, sem um incidente de segurança. Isso daí é muito ruim. A ideia é que a gente não tivesse incidentes de segurança e continuasse, o quê? Com a internet funcionando, operando da melhor forma para todos. No momento que acontece um desses incidentes, todo mundo acaba sofrendo e acaba piorando a internet para todos. Então, é importante a gente focar nessa questão de segurança. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a internet tem um modelo de funcionamento. Então, como o próprio nome já diz, a internet é uma rede de redes. Então, a gente pode ver que a internet é composta por mais de 70 mil redes diferentes, redes independentes e com gestão independente, que a gente chama até de sistemas autônomos. Sistema, por ter ali uma rede, e autônomo, por ter autonomia sobre a gestão dessa rede. Então, a gente vê ali 70 mil sistemas autônomos espalhados pelo mundo todo. E como que funciona a conversa desses sistemas autônomos? Eles conversam através de um protocolo chamado BGP, que vai trocar informações de roteamento. E esse BGP, ele trabalha na cooperação e na confiança. Então, o que você informa no BGP, ele é repassado para os outros sistemas autônomos. Então, você tem ali o seu prefixo, você cria a sua rota no BGP, cria um caminho e divulga para outro sistema autônomo. Os outros sistemas autônomos recebem essa rota e vão repassando, e aí a gente monta a tabela BGP completa. Então, a gente tem ali todas as rotas do mundo. Então, as rotas, elas são repassadas. A gente até gosta de comentar que o BGP, ele é um protocolo fofoqueiro. Por que fofoqueiro, né? Porque você conta ali a rota para um, que conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. É assim que funciona a internet. Só que, presta atenção, se ele é um protocolo baseado em fofoca, a gente tem que tomar cuidado, porque começou a fofoca errada, seria ali uma fake news, aquela informação errada, ela vai propagar e todo mundo vai acabar sofrendo. Por quê? Porque o BGP, ele não tem ali uma validação inerente, ele acaba aceitando o que você está propagando de informação. Então, por isso que a gente tem ali bastante incidentes de segurança acontecendo, porque o pessoal está trabalhando o BGP e não está prestando atenção nisso. Então, o BGP, ele é um protocolo fofoqueiro, que por padrão ali, ele não tinha nenhuma validação. E aí, começou o quê? A criar procedimentos de segurança para deixar o roteamento mais seguro e evitar os problemas de segurança no roteamento. Mas que problemas que a gente comentou, né? A gente falou de roubo de prefixo, de vazamento de rotas, né? O que é isso, né? Bom, roubo de prefixo significa que você não é dono daquele bloco e você anuncia uma rota daquele bloco, como se fosse seu. Você anunciando aquilo, o tráfego começa a vir para você. Então, se você pegar ali de um outro sistema autônomo um outro bloco e divulga ele, o que que acontece? O tráfego que ia para o outro sistema autônomo começa a ir para você. Então, lembra, é uma fofoca errada, começou ali a ser repassada e o tráfego começa a vir até você. Então, esse é o roubo de prefixo. Pazamento de rotas, né? Alguém que recebeu a rota e não deveria repassar e repassa. Então, acaba formando novos caminhos na internet que não eram interessantes. Às vezes, caminhos mais longos ou caminhos até um pouco mais prejudiciais. No sentido de que ele não aguenta o tráfego e pode ali cair e o tráfego que estava passando por ele começa a morrer. Então, não é interessante. Então, a gente tem cada vez mais isso acontecendo, como mostrei nos primeiros slides. E qual que é o motivo disso? Bom, a gente pode listar três grandes motivos. Um é o erro de configuração. Então, você configurou lá o seu BGP para divulgar a rota e errou. E aí, ele vai propagar aquela rota adiante e aquilo pode acontecer um roubo de prefixo. Você divulgou uma rota que não era sua. Então, um erro de configuração. Isso serve também para quem faz automatização de BGP ou quem faz programa de divulgação de rotas, software. Então, erros de configuração em geral. Outro motivo, que a gente fala aí do dedo gordo, o fat finger. Então, você está lá configurando o seu BGP, aí você ia clicar no botãozinho 7, aí o seu dedinho está um pouquinho gordo, ele clica no 8. Então, você gerou o quê? Uma rota que não era sua, porque a sua era com o número 7. Você clicou no 8, você está ali mandando a rota adiante que não te pertence. Mas, o principal problema é quando ele é intencional. Quando é uma atitude maliciosa. Alguém quer roubar o prefixo do outro para prejudicar o outro. E aí, isso daí prejudica demais a internet. Então, a gente tem vários motivos para acontecer um roubo de prefixo. Mas, vamos entender através ali de um exemplo, né? Como que funciona um roubo de prefixo. Aí fica mais claro. Você está aqui, ó, no seu AS65536 e quer mandar um pacote para o 2001DB8 2.2.1. Mas, quem é o dono daquela rota, daquele caminho? Você vai ver na sua tabela de roteamento, você está recebendo ele por dois lugares. Pelo AS65540 e pelo AS65537. Só que, ó, um está falando, eu tenho a rota barra 48. E o outro está falando, eu tenho a rota barra 32. O roteador em si, na sua tabela de decisão, ele escolhe o quê? O prefixo mais específico. Então, ele prefere o barra 48. Só que ele é o verdadeiro dono? Não, como a gente já disse, ele está divulgando errado. O verdadeiro é do barra 32. Só que você recebendo as duas rotas, você vai, o quê? Preferir a rota mais específica. Então, você acaba indo para o AS65540. Esse é um dos motivos ali do roubo de prefixo acontecendo ali com o prefixo mais específico sendo anunciado para a internet. Então, puxou todo o tráfego. Outro problema, né, que pode acontecer com o roubo de prefixo. Então, agora a gente tem ali o seu sistema autônomo querendo mandar a mensagem para o 2001 db8 2.2.1. Só que aí você olha a sua tabela de roteamento e você vê duas entradas. E nessas duas entradas, elas são parecidas. Então, barra 32, o mesmo prefixo. Só que um tem um caminho mais longo do que o outro. Um ASPF maior. Então, aqui, o nosso verdadeiro dono, ele dá mais saltos para chegar até a gente. E o falso dono dá menos saltos. O BGP, se você não trabalha ali muito com os atributos, ele tem ali uma certa ordem de tomada de decisão de qual é a melhor rota. Se você não trabalha com nenhuma outra influência, local preference, outra coisa a mais, pode chegar a cair na rota de menor tamanho, de ASPF. Então, nesse caso, ele rouba o tráfego por estar mais perto de você. Então, é um caminho menor. Então, são dois problemas que podem acontecer. Mas como que a gente pode solucionar esses problemas? Aí, a gente tem o quê? O MANNERS. Mutually Agree Norms of Routing Security. Até é um anacrônimo de MANNERS, de ter good manners, ou seja, ter boas maneiras na internet. É uma iniciativa global, que foi ali criada pela Internet Society, mantida pela Internet Society, e que consiste ali em quatro passos. Filtros, anti-spoofing, coordenação e validação global. E o RPKI está dentro dessas ações. O MANNERS serve para trabalhar a questão de segurança em vários outros aspectos, além do que a gente está falando do roubo de prefixo. Mas, o que eu quero passar aqui? O RPKI está dentro dele, e que é interessante que todos participem do MANNERS. Então, ali a gente tem até o site. E você pode se unir ao projeto, pode assinar o projeto. E o mais interessante, você pode requisitar que os seus clientes e os seus upstreams também se unam ao projeto. Então, basta entrar lá no MANNERS.org, assinar, e aí você vai ver ali a participação do seu sistema autônomo ajudando no projeto de melhoria de segurança do roteamento da internet. Se todo mundo fizer isso, melhora para todo mundo. Então, por isso que a gente já recomenda o MANNERS. Eles têm um tutorial, e o RPKI faz parte do MANNERS. Então, com o tutorial de hoje, você já vai conseguir ali fazer uma da parte das coisas do MANNERS. Atuando nas outras coisas que eles pedem, você assina, e todo mundo que participa do MANNERS já mostra que trabalha com o quê? Com as boas práticas de roteamento. Então, é importante que todos façam isso. É uma questão colaborativa. Se todo mundo fizer o MANNERS, melhora para todo mundo. Então, a colaboração de todos os sistemas autônomos é essencial. E isso vai melhorar para a gente. Então, o RPKI, ele vai trabalhar junto com o BGP, para deixar ele de maneira mais segura, na questão principalmente ali dos anúncios das rotas dos prefixos, tanto IPv4 quanto IPv6. E ele vai trabalhar junto com o número de sistema autônomo. E isso vai evitar para a gente o roubo de prefixo. Que a gente já mostrou que não é interessante, né? Se você sofre um roubo de prefixo, você perde o seu tráfego. Então, é muito ruim. E aquele que rouba o prefixo, às vezes, que ele está fazendo de maneira errada, perceba que ele está roubando o tráfego, que não é para ele. Está custando também o link de trânsito dele. Então, também não é interessante. Então, às vezes, ele clicou lá com o dedinho gordo, ele está roubando o tráfego e está prejudicando ele também. Por quê? Porque está consumindo o link de trânsito, está prejudicando você e prejudica todo mundo. Se a gente trabalha com o RPKI, a gente diminui esses problemas. E aí, a operação da internet, ela tende a ficar mais estável, melhor para todo mundo. E o Maners, por ter outras coisas incluídas, se você aplica isso, a internet vai ficar mais estável para todo mundo. Então, é importante colaborar. Então, olhando ali com o RPKI, como que funcionaria? Olha, agora a gente tem o RPKI nos ajudando na tomada de decisão. É como se fosse ali um selinho. Esse daqui é o verdadeiro dono da rota. Então, no nosso exemplo, o AS65538, que é o verdadeiro dono, ele está assinando ali com o RPKI a sua rota. O falso dono não vai estar assinando, porque ele não vai ter a chave do verdadeiro dono. Ele vai mandar a rota. Na hora que você for verificar, você vai falar assim, olha, essa aqui é a rota verdadeira, vindo do AS65538. A outra, do 65540, não é uma rota verdadeira, é uma rota inválida. Então, eu posso descartar. Então, não me afeta mais. Então, se alguém roubar o prefixo, os meus clientes, eles ainda vão estar trafegando para o lugar certo. Então, deixa de me afetar. Então, melhora para todo mundo. E isso a gente chega com o RPKI. Mas antes da gente explicar como o RPKI funciona, eu preciso falar o quê? Sobre alguns conceitos de segurança. Então, aqui a gente vai entrar nos conceitos de segurança básicos, para a gente ter ali um know-how e entender como que é a operação do RPKI. Então, primeiramente, temos que entender como que é a questão de criptografia. No caso, a criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica é baseada em duas chaves distintas e correlatas. Ou seja, ali elas têm relacionamento. Uma chave que a gente chama de chave pública, que todo mundo conhece, que é, por exemplo, o cadeado da sua porta. E outra é a chave privada, que é só a sua chave, só a do dono. Ninguém ali conhece a chave para poder abrir aquela fechadura. Então, ali é um segredo do dono. E o que é mais interessante? Como funciona essa questão de matemática, de criptografia assimétrica? O que uma chave faz, a outra desfaz. Então, se você criptografa com uma, a outra decifra. Então, o que uma faz, a outra desfaz. Isso que é muito importante para a gente entender como funciona o RPKI. Mas vamos ver através de um desenhinho. Então, aí, com o nosso Bob e a hélice. Então, eu quero ali garantir a minha confidencialidade na mensagem. Eu quero criptografar para que ninguém veja ela no meio do caminho. Ou seja, aquela mensagem, ela está criptografada. Está tudo ali embaralhado, ninguém vai entender o conteúdo dela. Você pega ali, você é a hélice e quer mandar uma mensagem para o Bob. Como que você pode garantir essa confidencialidade? Você pega a chave pública do Bob e cifra a sua mensagem. Cifrou a mensagem, você vai mandar pela internet. Se alguém pegar aquela mensagem, por ele não ter a chave privada, que é o segredo, que está só com o Bob, não vai entender aquela mensagem, não vai entender o conteúdo. Então, você manda para a internet e vai chegar lá no Bob. Ele é o único que tem o segredo, que é a chave privada, que ele não vai divulgar para ninguém. E ele vai decifrar, vai fazer a operação matemática contrária. Então, um que uma faz, a outra desfaz. Então, ele decifra e ele consegue ler a mensagem. Então, perceba como que está funcionando a nossa criptografia assimétrica. A outra coisa que a gente pode fazer é a questão da assinatura, que a gente pode garantir a integridade, a autenticidade da nossa mensagem. Então, vamos dar uma olhada. Eu quero mandar uma mensagem para o Bob, ou seja, estou ali com uma hélice, e eu quero que o Bob entenda que sou eu mesmo que estou mandando. Que é aquela mensagem autêntica, foi gerada por mim. Então, eu aqui com uma hélice, eu vou o quê? Pegar a minha chave privada e vou fazer ali uma continha na mensagem e vou assinar com a minha chave privada. Eu faço um cálculo ali e coloco junto com a mensagem. Isso daí vai ser uma assinatura. Ele vai pegar a minha chave pública, que todo mundo conhece, e vai decifrar aquela parte lá da minha assinatura. E vai identificar que fui eu que mandei aquela mensagem. Qualquer um na internet vai poder pegar a minha chave pública e vai poder ver que aquela assinatura é minha. Por quê? Porque ela só é gerada pela minha chave privada. Então, isso daí é uma garantia que sou eu que estou fazendo as coisas. Então, perceba que esse é um conceito muito importante, porque a gente vai assinar vários documentos ali na questão do RPKI. Então, temos a assinatura e temos ali a criptografia, cifrar o pacote. Só que perceba que para essas coisas funcionarem, para a gente ter essa garantia de funcionamento, a chave pública, ela precisa ser da pessoa certa. Por exemplo, aqui, estou com o meu desenho aqui da hélice e do Bob Esponja, do Bob. Eu estou conversando com uma outra pessoa se passando pelo Bob. Essa pessoa me passa a chave pública, eu vou achar que eu estou falando com o Bob, mas na verdade é o Dick, é o Dick Figuerista. Ele está se passando pelo Bob e está me mandando a chave pública do Bob. Então, se ele assinar alguma coisa com a chave privada dele, eu vou achar que é o Bob que eu estou conversando. Só que, na verdade, estou conversando com o Dick Figuerista. E se eu quiser mandar alguma coisa secreta para ele, que eu vou pegar a chave pública dele e cifrar, quem vai ler é o Dick Figuerista, não vai ser o Bob, porque é ele que tem o parzinho que é a chave privada. Então, como que eu garanto que a chave pública vem da pessoa realmente que eu quero conversar? É o Bob. Aí que entram os certificados digitais, que são documentos associados ali com a chave pública e as informações do seu dono. Então, aqui a gente vai ter a chave pública do Bob Esponja, falando o que é do Bob Esponja, com as informações do Bob Esponja, e esse certificado vai estar ali assinado por uma outra entidade, uma entidade de respeito, uma entidade ali, uma autoridade. Então, é o caso que a gente chama aqui de CA. E aí, ela me atestando que realmente aquilo é do Bob e está certinho, eu vou poder utilizar para conversar com o Bob, mandar uma mensagem cifrada para o Bob, o Bob vai poder assinar um documento, eu vou identificar que é o Bob, e isso daí vai garantir todo o nosso funcionamento dessa criptografia assimétrica. É o que a gente chama de PKI, os Public Key Infrastructure. Então, é um modelo de PKI, que não só utiliza no RPKI, mas utiliza em outros lugares. Então, a gente tem que ter esse certificado digital para garantir que a chave pública é realmente do Bob, para a gente poder conversar com ele direitinho. Só que quem que são essas entidades que fazem esses certificados e assinam eles para realmente falar se essa chave pública é de determinada pessoa? Para isso, a gente tem uma cadeia de confiança. A gente chama ali as autoridades certificadoras. Então, aqui a gente tem uma cadeia. Tudo começa com uma CA raiz, uma entidade ali, uma autoridade certificadora raiz. e ela vai criar ali o seu certificado digital e vai se auto-assinar. Então, ela vai colocar ali a chave pública no certificado digital dela, que a gente está falando. Então, vai ser a chave pública dela e ela vai utilizar a chave privada para auto-assinar o seu certificado. E aí, ela vai o quê? Gerar certificados para as CAs filhas, para as CAs aqui embaixo. Então, no caso ali do A, ele vai gerar certificados para o C e para o D. Ele vai falar assim, ó, essa é a chave pública do C, essa é a chave pública do D, eu garanto para vocês. E aí, a chave C, por exemplo, a entidade C, vai poder ali gerar certificados para F e para G. Então, eles vão ali atestar aqui, ó, essa é a chave pública do F, essa é a chave pública do G. Então, a gente tem uma cadeia de confiança. até chegar nessa base aqui, que eu chamo o pessoal de CA Folha, né, que é a base, ou então de End Entities, tá? Que são ali, no caso, o nosso Bob Esponja. Onde vai ter o certificado do Bob Esponja final, e aí a gente vai ter a informação toda correta para poder conversar com o Bob Esponja. Então, aqui seria a CA anterior, ó, a C. Só que quem que falou que a C realmente é a C? É o A. E o A é onde começa toda a nossa cadeia de confiança. Tudo ali na parte dos raiz, dos CA raiz. Então, vamos entender ali como são esses certificados. Então, aqui a gente tem o certificado raiz, que ele é auto-assinado. Então, ó, ele tem ali a chave privada dele, e ele assina esse documento. E ele tem ali informações de nome dele e informações da chave pública dele. Então, todo mundo agora vai saber que o raiz tem essa chave pública. Aí, aqui o intermediário. O intermediário, ele tem a chave privada dele, né, ele vai pedir para o CA raiz assinar o documento dele. Então, ó, ele pega a chave privada, assina. Então, ele está atestando que a minha chave pública que está dentro desse documento é realmente minha. Por quê? Porque ele está assinando. Então, ele tem aqui a nossa cadeia de confiança. Um assina para o outro. Então, aqui ele assinou, ele colocou as informações de nome e a minha chave pública. E aí, eu vou fazer o mesmo com o CA Filho, né? Então, ó, assina o documento do CA Filho, tem as informações de chave pública dele e o nome dele. Então, tem toda essa cadeia. Então, aqui, por exemplo, seria ali o nome do Bob Esponja e a chave pública do Bob Esponja. E aqui tem o quê? Uma entidade anterior assinando que aquela informação é realmente do Bob Esponja. E aí, se eu quiser verificar, lembra que isso aqui é uma assinatura. É só eu pegar a chave pública dele e fazer aqui a conta matemática contrária e eu vou realmente identificar que foi gerado por essa entidade aqui, a entidade intermediária. Porque só ele, só aquela chave privada pode fazer aquela assinatura. Então, é isso que dá aquela garantia. Então, quando a gente está olhando toda essa cadeia, é um garante para o outro. Por isso que a gente fala que é uma cadeia de confiança. Então, lembra, a assinatura, ela foi feita pela chave privada e eu pego a chave pública para identificar realmente quem assinou. Então, a chave privada é uma coisa que é um segredo e é guardada ali as sete chaves ali pelo dono. Tudo bem? Então, terminamos esses conceitos de segurança que era o PKI, as cadeias de segurança, entendemos a criptografia simétrica. Agora a gente vai ver o quê? O RPKI. Só que o RPKI, ele tem o quê? Duas partes. A primeira parte da questão de publicação, tanto dos certificados, quanto também dos documentos que vão vir os prefixos. E aí a gente vai ter o modo delegado e o modo hospedado. Então, tudo trabalha aí com a criptografia. Então, essa é a primeira parte que a gente vai trabalhar aqui a questão de publicação, que depois eu vou pedir ajuda para o Thiago e para o Carlos. Então, eles vão explicar aí a questão de publicação. E depois a gente tem o quê? A questão de validação das rotas. Então, o RPKI, ela funciona ali em duas partes. Mas, essas duas partes ali, sendo separadas e implementadas, você consegue, em cada uma delas, ganhar o quê? Uma certa confiança. Ou seja, ali, uma certa segurança de operação na internet. O que eu quero dizer com isso? Então, questão de publicação. Você tem ali, você é o detentor de um prefixo. E você faz uma publicação de um ROA, que eu vou explicar mais para frente, ou seja, de um documento que diz que aquele prefixo que é seu e que você está autorizado para gerar rotas. Se você faz isso para você e para as suas rotas, essa publicação para o mundo inteiro saber, você já está evitando que alguém roube o seu prefixo. Olha, já é uma coisa boa. Então, se alguém tentar ali roubar o prefixo, você, como já publicou a informação de que aquela rota é sua e só você está autorizado a mandar, já evita de que roubam os seus prefixos. E a segunda parte é quando você faz a validação de todo mundo que já fez essas assinaturas, e já fez esses documentos falando quem são as entidades autorizadas a mandar determinados prefixos. Então, nessa segunda parte, a gente melhora a operação do nosso sistema autônomo na medida que se alguém roubar o prefixo de outro, quando chegar na gente e a gente faz uma validação, eu descarto a informação, porque aquilo era um roubo. E como eu vi nas publicações que aquele lá era um roubo, que não estava autorizado, eu nem aceito aquela rota. Então, descarto. Então, a minha operação, ela fica mais resiliente. Então, a primeira parte de publicação evita que roubem os nossos prefixos. E na segunda parte, que é a validação, a gente vê as rotas do mundo inteiro. E isso daí garante para a gente o quê? Que se alguém roubar um prefixo, então, por exemplo, alguém roubou de algum provedor de conteúdo grande do Google, do Facebook, Netflix, AK+, seja qual for, não vai afetar a gente. Por quê? Porque eu sei a rota certa, eu vou ficar só com a rota certa. Independente se ele mandou uma rota mais específica, se ele mandou uma rota com um ASPF menor, a gente o quê? Descarta, porque ele não estava autorizado a gerar aquele prefixo, aquela rota. Então, por isso que são duas partes, essas duas partes são separadas. No tutorial de hoje, a gente vai trabalhar muito mais a publicação. Então, a segunda parte, a gente vai explicar como funciona, mas não dá para a gente fazer no tutorial, porque ele é pequeno, a gente tem aqui três horas para trabalhar, e nessas três horas, a gente decidiu trabalhar com a questão de publicação. Mas, nada impede, num próximo LACNIC, a gente voltar aqui para conversar com vocês sobre a questão de validação, fazer ali uma segunda parte, mostrando como que os roteadores podem interagir. Mas eu vou passar o conceito para ninguém ficar ali com dúvidas. Então, primeira parte, publicação. Então, olhando ali como que o RPKI funciona. Então, a gente tem aqui a nossa entidade certificadora PAI, no caso, parece ali um prédiozinho muito mais estruturado, vão ser as nossas entidades certificadoras, autoridades certificadoras raiz. Depois, a gente tem aqui do outro lado, que parece ali uns servidoresinhos, são autoridades certificadoras suas, porque está vendo aqui, está dentro até do ASN, e a gente vai publicar essas informações, tanto as informações dos prefixos que são permitidos a gerar determinadas rotas, os ASNs que podem gerar determinadas rotas, como também aqueles certificados, com as nossas chaves públicas. Então, a gente vai se preocupar nessa primeira parte. Mas, para a gente falar disso, a gente precisa entender como que é a distribuição de recursos de numeração, os IPs e ASNs. Primeiramente, tudo começa com uma entidade chamada IANA. E a entidade IANA, ela distribui os endereços para as entidades regionais, como ARIN, LACNIC, RIPE, AFNIC e APNIC. Então, elas distribuem para essas entidades regionais, e essas entidades regionais, em algumas determinadas regiões, passam esses recursos de numerações para entidades nacionais. No caso aqui, temos o Brasil, com o NIC-BR, e tem o NIC-MÉXICO, também trabalhando abaixo do LACNIC. Então, a gente entende já essa cadeia. E percebe que essa cadeia hierárquica, já lembra um pouco aquela nossa historinha das PKIs. Tanto que, como a gente está querendo colocar nas PKIs os recursos de numeração, a gente vai o quê? Se aproveitar dessa estrutura para a gente poder fazer a nossa cadeia de confiança, no caso de recursos de numeração. Então, a gente tem essa distribuição. Se você está aqui no Brasil e você quer se tornar um sistema autônomo, conseguir o IPv4, o IPv6, com quem você fala? Você fala com o NIC-BR, o NIC-BR vai te fornecer. Se ele não te fornece, ele pede lá para o LACNIC, e o LACNIC fornece para o NIC-BR e fornece para você. Se você está nos outros países aqui da América Latina, você fala direto com o LACNIC, com exceção do México. Fala direto com o LACNIC. Então, você pede ali os recursos de numeração, IPs, ASNs, tudo lá para o LACNIC. E é importante da gente frisar esse conceito, porque cada um tem que conversar com a entidade correta. Então, como que a gente monta aquela cadeia de confiança dos PKIs, colocando aí os recursos de numeração e seguindo também aquela estrutura de entrega de endereços? porque, afinal, essas são as entidades que têm um conhecimento. Esse prefixo vai para essa instituição, esse prefixo vai para outra instituição. Então, elas têm esse conhecimento. Então, elas acabam sendo ali entidades chaves na hora de construir essa nossa estrutura do RPKI. Então, como que funciona no caso aí do RPKI? A gente vai ter as nossas entidades raiz, as nossas autoridades sendo ali os RIRs. que a gente também pode chamar de Transit Anchor. É elas que vão gerar os certificados digitais autoassinados. Então, ali temos a FNIC, o APNIC, o ARIN, o LACNIC e o RITE. Então, ali elas vão ser a nossa base. Não é a IANA. Vai ser ali as entidades regionais. E aí, por exemplo, no caso aqui do Brasil, o Brasil tem o NIC-BR. O NIC-BR foi lá e conversou com o LACNIC e falou assim, gera um certificado digital, tá aqui a minha chave pública e coloca essa informação para mim nesse certificado. O LACNIC foi lá e gerou o certificado para o NIC-BR. Então, o LACNIC falou assim, essa chave pública é realmente do NIC-BR. O NIC-BR vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo para as entidades filhas. No caso aí, os provedores que querem participar do RPKI. O provedor vai conversar no NIC-BR, no caso, numa das partes do NIC-BR, o registro BR, e vai falar assim, já no certificado para mim, essa é a minha chave pública. E aí, o NIC-BR vai o quê? Assinar o certificado e falar assim, esse documento é realmente daquela pessoa, daquele provedor, daquele sistema autônomo. No caso aí, dos outros países que não têm uma entidade nacional, já vai falar direto com a raiz, no caso, com o LACNIC. E vai chegar lá, o LACNIC, gera para mim um certificado digital com a minha chave pública, e aí o LACNIC gera o certificado para você. E essa é a questão do certificado. Agora a gente vai falar o quê? Dos documentos de autorização de geração de rotas, que são os ROAS. Então, o ROAS nada mais é que um documento que diz, eu autorizo a SNTAL a criar uma rota originando ali desse prefixo. Então, é uma informação assim que, bem simples, que vai permitir ali o ASNTAL a gerar rotas com aquele prefixo. Então, se você for dar uma olhadinha aqui no lado direito, tem ali um exemplo de ROA. Então, você coloca lá o prefixo, 2000DB8-32. Você coloca algumas informações a mais também, como o ASN. Ou seja, esse ASN, o 65538, está autorizado a gerar rotas com base no prefixo 2000DB8-32. E no ROA tem uma outra informação, como o tamanho máximo, que vai até o barra 48. Ou seja, aquele ASN 65538 pode gerar rotas do 2000DB8-32 até o 48. Então, ele pode gerar rotas barra 47, 46, que vai estar o quê? Autorizado. E você tem aqui a assinatura. Ou seja, você que vai criar o ROA, você vai assinar. Você vai pegar a sua chave privada e vai assinar o ROA. Lembra disso? É a chave privada que assina. E aí, a pessoa que quiser conferir que realmente é a sua assinatura, ela vai olhar o certificado que tem a sua chave pública e vai ver o quê? Vai fazer a continha contrária. Lembra? Faz a continha contrária e vai identificar que realmente aquele ROA é seu. Então, perceba que as coisas se encaixam. um certificado tem que ir junto com o ROA. E aí, a gente identifica que aquele ROA é seu, está tudo certo. E como que ele verifica? Ah, ele vai ver ali aquele certificado digital com a sua chave pública. Se ele tiver ali alguma desconfiança, ele sobe na hierarquia, vê ali que é o LACNIC, está tudo certo, temos a nossa cadeia de confiança, aquela chave pública é realmente dele. Então, você faz a continha, você vê que só aquela chave privada poderia ter assinado aquele ROA. Então, o ROA é o documento que vai dizer o ASN tal está permitido a gerar rotas do prefixo tal até tal, do tamanho tal até tal. Então, seja ali do barra 32 até o barra 48. A gente vai trabalhar com os dois. Então, os ROAs são feitos pelo detentor do recurso. Então, ele tem que gerar o certificado digital e depois ele vai criar ali os ROAs. Só que perceba que o detentor do recurso ele não é obrigado a colocar o ASN dele. Ele pode dar autorização para outro sistema autônomo. Mas é ele que está permitindo. Esse sistema autônomo meu vizinho que eu tenho ali um contrato com ele, tudo, eu permito ele gerar rotas para mim. Então, existem às vezes alguns motivos de você permitir outro sistema autônomo a gerar rotas para você. e aí você tem que criar um ROA para ele. E aí você tem que armazenar essas informações tanto do seu certificado quanto dos ROAs em repositórios públicos de confiança e que tenha alta disponibilidade. Ou seja, estão sempre ali disponíveis para as pessoas verificarem. E outra, não basta gerar o ROA e esquecer. O RPKI não funciona dessa forma. Gerei e nunca mais mexo. Você precisa o quê? garantir a manutenção dele. Por quê? Porque se você gera um ROA para um determinado tamanho, por exemplo, para as rotas sua do tamanho barra 16, só barra 16. Se você muda a sua política de roteamento, quer trabalhar com rotas mais específicas, barra 17, barra 18, o que vai acontecer? Se você propagar essas informações sem atualizar o seu ROA, vai dar que elas são inválidas. Porque não existe ali um ROA que está permitindo ou validando aquele seu anúncio. Então, tem que sempre prestar atenção no RPKI. Não pode fazer e largar. Tudo bem? Então, a gente tem dois modos de operação, o modo hospedado e o modo delegado. Vou passar bem por cima porque, na verdade, quem vai falar um pouquinho disso é o Tiago e o Carlos. Então, não quero entrar muito na fala deles, mas eu vou explicar bem por cima. O modo hospedado, no caso aí que o LACNIC fornece para vocês, vocês entram ali numa interface web deles e vocês fazem toda a conversa do lado do RPKI nessa interface web. Então, você vai pedir para ele gerar sua chave pública, gerar sua chave privada, vai pedir para ele gerar o certificado e aí depois você vai criar os seus ROAs tudo na interface web, de maneira assim, bem simples assim, como esse gráfico e ele vai armazenar todas as informações para você. No modo hospedado, ele vai criar o par de chaves, então ele vai ficar com a sua chave privada. Então, você tem ali a sua relação de confiança com aquela instituição. No modo delegado, que às vezes a gente fala que é para pessoas de segurança que tem ali um pouquinho mais de medo de deixar a chave privada com o outro, você cuida da sua chave privada no modo delegado. Então, você se torna uma CA, você não depende ali de alguém gerar as coisas para você. Você se torna uma CA e aí você centraliza toda essa operação. Você cria a sua chave privada, cria os seus certificados para os outros, pede para os outros assinarem lá para você o certificado digital e você ali ganha ali um pouquinho mais de flexibilidade. Então, o Tiago vai falar aí do modo delegado e depois o Carlos vai falar do modo hospedado. No caso do Brasil, só tem o modo delegado, então tem que entender ele como funciona. Então, o que você precisa no modo delegado? Você vai precisar ali de um software para ser uma CA, uma entidade, uma autoridade certificadora. No caso aqui, a gente recomenda o CRIO, que é o que ele vai mostrar, que é o que funciona com o registro BR. E depois você toma a decisão aonde você vai publicar as suas informações no servidor de publicação. Você pode utilizar o do próprio NIC BR ou criar o seu próprio. Vamos lá para o finalzinho aqui, que é para a gente explicar um pouco sobre a validação, que é essa segunda parte aqui. Então, a gente já publicou e está evitando que roubem os nossos prefixos. Agora, como que a gente valida o que o resto do mundo está mandando para a gente? Você vai ter aqui a questão do validador. Então, você vai ter uma máquina que vai ser o validador, que é ele que vai pegar todos aqueles ROAS que vão estar publicados, vai pegar todos os certificados digitais, ele que vai verificar se realmente a assinatura está correta, vai percorrer toda a cadeia de confiança, e depois ele vai falar assim, está tudo certinho, esses ROAS estão todos corretos, não tem nenhum erro, está tudo certificado, está tudo ok, e vai passar para o roteador. Aí o roteador pega essa informação quando recebe ali as rotas dos upstreams e toma a decisão. Essa rota ok, essa rota não ok. E aí para frente, você tem uma melhoria de operação no seu provedor, porque se alguém tentar mandar uma rota que não pertence a ele, você pode descartar essa informação. Então, a gente trabalha com o validador e com o seu roteador. O roteador tem que saber falar com o validador. A gente vai mostrar que tem alguns casos que vocês podem utilizar. Então, aqui os ROAS estão tudo lá no validador, ele vai receber toda a informação e ele passa para o roteador. E olha lá o nosso caso, a gente tem aqui o AS65538 que tem o ROA falando que ele pode utilizar para gerar uma rota barra 32 e tem aqui o AS65540 que não tem o ROA, dizendo que ele pode utilizar. Mas ele está mandando rota. Você quando recebeu as duas rotas, veja aqui o caminho aqui embaixo. Mostrou que uma rota é mais específica do que a outra. Não importa. O que importa realmente é aquela que tem a validação. Então, você vai acabar só tendo o do dono, porque ele é o dono da chave privada e aí ele vai estar assinando aquele documento do ROA. Você verificou, você vai só aceitar ele e descarta a outra. Então, você não está sendo mais afetado pelos demais. Então, temos aí o validador que tem que conversar com os repositórios de confiança do RIPE, do LACNIC, de todos aqueles Transed Anchors. Ele tem que ter ali um cache, ele vai fazer uns updates periódicos e tem ali a questão da validação. Ele que vai olhar os ROAs e vai olhar os certificados e vai dizer aqueles ROAs estão todos certos. Ele que percorre toda aquela cadeia. E depois ele compila, manda um resuminho para o roteador. Então, dos validadores a gente tem algumas opções, o Routinator, tem o Dragon Research, temos o RIPE Validator, tem o da CloudFare com o Octo RPKI, tem o Forte Validator que foi feito com o NICMASH, o LACNIC. E é recomendado você ter mais de um validador e distinto, porque se um trava tem algum problema, você tem outro. Há um update que não funcionou tão bem, se tem uma outra operação de algum outro que funciona bem. E aí você não perde ali a sua operação. Então, as nossas recomendações. Os roteadores, então, vão receber aquele resuminho e vão tomar as decisões da sua rota. se elas são válidas, inválidas ou desconhecidas. Então, vamos dar uma olhada através de uma tabelinha. Aqui, tem o ROA, o 65536, prefixo 10 barra 16 até o barra 18. Então, o 36, aqui em verdinho, o primeiro, mandou uma rota barra 16, 10, 0, 10, 0. Opa, está dentro do prefixo ali. Eu aceito, está válido. Pois aqui, a gente tem com a S 65536, mandando ali um barra 17. Está dentro do prefixo, está menor ali que o tamanho máximo, que era o barra 18. Também aceito, está válido. São rotas que eu aceito como válido. Veja ali, o 36, mandando uma rota barra 24. O ROA está falando que é até o barra 18. Então, inválido. Mandou coisa errada, ele tem que atualizar os ROAs. O 65540, está mandando um barra 18. Apesar do prefixo estar certo, só que não pertence a ele. A gente vê que o sistema autônomo é outro. É 36 que está escrito no ROA. Então, inválido. Alguém tentou roubar o prefixo, já vai ficar marcado como inválido. E temos ali a questão do desconhecido. O 36 tentou gerar um prefixo ali, barra 8. Ou seja, ali não está entre o 16 e nem o 18, só que está antes. Isso daí é desconhecido. Não tem um prefixo que engloba aquele barra 8. E tem aqui o 40 também tentando gerar um barra 8. Não tem um ROA que engloba aquele prefixo. Então, ele entra como desconhecido. Você recebendo ali as rotas, pessoal, você pode tomar algumas atitudes, como por exemplo, aplicar filtros. Pega as rotas inválidas e descarta. O que não tiver ali validado pelo RPKI inválido, joga no lixo. Pode fazer isso. Você pode trabalhar com communities. Ah, então eu vou marcar as rotas válidas, as inválidas e as desconhecidas. Pode, pode também. Posso mudar o local preference. Ah, então eu vou melhorar o local preference das válidas, vou piorar um pouquinho da desconhecida e vou piorar muito a das inválidas. Pode, pode. O que a gente recomenda? Que comece ali a derrubar as inválidas, a filtrar elas. Só que assim, às vezes o pessoal tem um pouco de receio de fazer a primeira operação e acha que vai danificar toda a rede. Então, o que você pode fazer? pode trabalhar marcando só com community. Depois você vai olhar sua tabela de roteamento e está demarcado. Quantas são inválidas? Aquelas rotas inválidas eram mesmo inválidas ou foi algum erro de ROA que o cara não pegou? Que pode atrapalhar a sua operação? Ah, aí você vai e conversa com aquele sistema autônomo para atualizar os ROA. Então você marca com community. Mas aí o próximo passo é o quê? Invalidar. Chega até a invalidar. Então, o ideal é que todo mundo invalide, porque isso melhora a internet para todo mundo. local preference. Você pode falar assim, as desconhecidas têm um local preference menor, uma preferência menor, e as válidas têm um local preference maior. Ou seja, por quê? Porque elas são validadas, elas são boas aquelas rotas. Só que aquelas desconhecidas é porque ninguém está ainda utilizando o RPKI com aquelas rotas. Então você pode dar uma diminuída para não falar que ela é tão boa assim. Então, são operações. Já estou terminando aqui, a gente já vai fazer a nossa pausa para o break. como que está a adoção do RPKI? Então, vocês podem entrar ali nesse site que eu mostrei da NL Netlabs. Ele tem um gráficozinho. Vocês podem ver que aqui a América Latina está bem na questão de adoção do RPKI. O Brasil está um pouco mais atrasado até porque a gente lançou no começo do ano passado a operação do RPKI aqui. Antes disso, não dava, enquanto o resto do LACNIC já dava. Então vocês veem aí Uruguai bem, outros países muito bem. Já estão ali com quase uma boa adoção do RPKI. Mas a ideia é que todo mundo melhore porque quanto mais ROA, mais coisa você tem para validar e menos lixo você tem para receber. E como que estão ali a questão da tabela BGP com os ROAs? Vocês podem ver ali que a gente já tem umas 205 mil rotas válidas. Tem ainda umas 672 mil rotas desconhecidas. E temos ali umas 5 mil rotas inválidas. E aqui eu já mostro para vocês os 25 sistemas autônomos com maior quantidade de prefixos válidos. Então percebe que tipo já quase um quarto das rotas já estão ali com RPKI. Então já está funcionando. Então vale muito a pena trabalhar com essa informação. Então não deixe de aplicar o RPKI e trabalhar com o Manners. E quando a gente conseguir aumentar aquilo lá para 50%, 80%, vai ficar melhor para todo mundo. E faça no IPv4 e no IPv6. Só mais um comentário. Perceba que daqui para frente, quando a gente aumentar as rotas válidas, as desconhecidas tendem a diminuir muito. Então no futuro, até que um pouco distante, acredito eu que a gente vai até descartar as rotas desconhecidas. Por quê? Porque a gente vai ter as inválidas e todo mundo deveria utilizar o RPKI. Tá bom? Mas isso não é para fazer agora, não é para descartar as desconhecidas. No máximo você trabalha no local preference, se quiser diminuir um pouquinho, porque afinal, quase 75% da internet ainda é desconhecido. Se você fizer o descarte disso, você perdeu o contato com 75% da internet. Então não façam isso. Se for descartar, descarta os inválidos. Porque alguém está usando o RPKI e está já validando as rotas e alguém está tentando roubar o prefixo de maneira errada. Então, vou deixar aí o meu contato, vou agradecer, a gente faz agora a nossa pausa para o break e aí a gente retoma com o Thiago apresentando o quesito do modo delegado e depois no final o Carlos com o modo hospedado. Então aqui eu vou fazer a instalação do zero com vocês para vocês poderem entender mais ou menos como é que você configura ali dentro da sua infraestrutura. Diferente do modo hospedado que você consegue fazer tudo pela interface web, aqui no modo delegado você precisa ter uma infraestrutura própria com um servidor rodando um nó aqui do RPKI. como o Eduardo comentou antes ali na questão da validação você tem vários softwares para você escolher então você pode usar lá o Houtinator pode usar o Forte no caso do modo delegado para você ter um publicador de ruas a situação ela não é tão diversa assim basicamente você tem dois softwares hoje que são bem conhecidos que é o CRIO e o outro que é o publicador da Dragon Labs para esse tutorial eu vou ensinar aqui a configurar através do CRIO até porque foi a própria escolha que aqui no Brasil a gente usou para fazer a infraestrutura de RPKI daqui então é um software que tem se mostrado bem confiável e é open source também então a gente vai ensinar aqui como fazer a instalação e a configuração aqui do seu CRIO ok se tiverem qualquer dúvida pessoal pode colocar no chat de perguntas depois a gente vai estar respondendo então primeira coisa se você for instalar o CRIO no servidor de vocês algumas considerações importantes eu estou usando aqui um Linux Mint um Linux qualquer rodando VirtualBox uma coisa que tem que tomar cuidado é que para o RPKI funcionar no modo delegado essa máquina ela tem que estar sempre ligada então não é uma máquina que você pode configurar e depois desligar você vai precisar deixar ela ligada porque precisa fazer essa validação de tempos em tempos com no caso o registro BR com a sua máquina CRIO então toma cuidado quando você for fazer uma instalação dentro do seu servidor dentro da sua rede porque não pode ser uma máquina que você vai desligar depois então sobe numa máquina virtual pode subir no container só tem que lembrar que é uma máquina que tem que continuar ligada ok é para instalar o CRIO eu recomendo usar o próprio site do pessoal aqui da NL Netlabs que é o desenvolvedor aqui do CRIO porque eles sempre estão atualizando os passo a passo as versões mais atuais sempre vão estar aqui nesse site então para quem quiser srpki readthedocs.io eu também vou usar aqui eu dei uma traduzida em português para quem tiver dificuldade com inglês para a gente seguir esse passo a passo que eles colocam aqui no site então é esse aqui install and run que a gente vai usar então como é que a gente vai fazer a configuração aqui no caso desse linux então primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o CRIO no repositório aqui do apt que é o instalador de pacotes aqui do linux então a gente vai aqui no nosso terminal a gente entra aqui no etc apt então a gente vai ver que tem esse arquivo de fontes que você pode configurar ele então vamos editar esse arquivo e aí a gente vai inserir essa linha aqui que é essa versão do linux que a gente vai usar para esse laboratório então vamos colar aqui esse deb e aí não pode esquecer de inserir a chave também de assinatura para ele não ficar reclamando que esse repositório aqui ele não conhece então a gente também vai assinar aqui e vamos inserir a chave agora que a gente já colocou você pode dar aqui um sudo apt get update aí vocês vão ver que ele já está com o repositório aqui do CRIO e aí você pode instalar aqui o CRIO então dá o apt get install aí ele vai instalar o CRIO para você então pronto a instalação basicamente é essa é bem simples eles melhoraram muito esse processo de instalação antigamente tinha que instalar vários pacotes agora inserindo repositório aqui do linux é bem mais fácil então não precisa se preocupar instalar praticamente automático aí para você beleza né instalamos o CRIO o que a gente precisa fazer antes de iniciar ele a gente precisa configurar algumas coisas para essa máquina então tem um arquivo chamado CRIO ponto conf esse é o arquivo de configurações do CRIO então a gente tem que editar esse arquivo com as coisas que a gente quer para esse servidor a maioria das configurações você pode deixar ela na configuração padrão que vai funcionar então as pastas aqui já foram criadas o log está funcionando o URL que ele vai subir é essa aqui HTTPS localhost na porta 3000 se você quiser mudar você pode mudar mas a gente vai deixar nessa configuração mesmo o que você precisa de fato configurar aqui é esse ALTOKEN aqui então isso aqui é a senha que você vai usar para configurar o seu CRIO então é uma senha que você precisa colocar aqui qual é a senha que você vai utilizar nesse caso aqui a gente pode colocar por exemplo LACNIC só para exemplificar então configuramos a senha aí é só habilitar agora o serviço do CRIO para quem quiser esse passo a passo aqui a gente subiu lá no site do LACNIC dá para pegar esse documento então subimos aqui o CRIO aparentemente está tudo certo como é que a gente vai conferir acessar a URL que estava configurado para o CRIO então é https dois pontos barra barra local host na porta 3000 ele vai reclamar tá por quê porque ele tem um certificado autoassinado então não é não é perigoso aqui né até porque a gente mesmo que subiu esse serviço tá então eu vou ter que autorizar aqui o a o certificado aí ele vai entrar aqui né no sistema aqui do CRIO o CRIO ele já está né traduzido em algumas línguas tá ele já está inclusive em português né como eu vou ensinar a mexer aqui no sistema do registro BR tá eu vou deixar os dois sistemas em português né porque aí vocês vão conseguir ver né como que a gente faria né aqui no nosso sistema no Brasil a senha é aquela senha que você configurou lá naquele alt token né que nesse caso aqui era LACNIC e aí né entrou aqui já está lá com o seu CRIO pra iniciar uma coisa que ele vai pedir aqui né é qual que é o nome né da sua CA tá então né lembra que o Eduardo falou da questão de CA né aqui você precisa pôr um nome né não tem nenhuma restrição tá de nomes né não precisa ser um nome único tá pode ser um nome igual de outra pessoa né não tem problema de conflito tá aqui né pode pôr só alguma coisa por exemplo mi CA ele vai avisar aqui ó se você uma vez que você configura aqui pela interface gráfica tá não dá pra alterar existe uma outra forma tá de você usar o CRIO que é pela linha de comando tá pela linha de comando tem algumas vantagens né por exemplo aqui nessa interface gráfica você sempre tá limitado a uma única CA então se você né por exemplo administra outros AS né e você quer configurar né o CRIO tá com mais de uma CA você vai precisar usar a linha de comando pra isso tá aqui no caso né é o exemplo de um provedor né que administra só um AS e aí ele vai ter só uma CA aqui configurada tá então é o caso mais comum né que a gente vai mostrar aqui pra vocês aí aqui já tá com a minha CA criada o que que eu preciso fazer agora eu preciso avisar né a entidade pai que no caso aqui né é o o NICBR que eu criei né um nó aqui do CRIO como é que a gente faz isso eu vou ter que entrar lá no sistema do registro BR e fazer a configuração do RPKI lá né então eu vou acessar aqui né uma conta beta deixa eu ver o que tá pedindo aqui será que eu sou um robô ó ó não eu não consigo ver tá ufa não sou um robô ó ele não tá entrando chaminés isso é uma chaminé isso aqui também ok ok então passamos pela parte mais difícil do tutorial agora estamos aqui no painel né do registro BR uma coisa importante né é que pra configurar o RPKI só o administrador do sistema autônomo que tem permissão tá pra fazer essa configuração tá então se você for o administrador do AS você vem aqui né na titularidade e lá no finalzinho né tem todos os dados aqui né do seu AS e lá no finalzinho tem configurar RPKI tá então essa parte só vai aparecer pros administradores tá aí beleza né a gente clica aqui em configurar tem umas informações né se você tiver dúvida ainda de como fazer né essa habilitação a gente vai fazer agora então é o que ele tá pedindo né aqui na configuração ele tá pedindo um child request onde que tá isso eu tenho que voltar aqui pro CRIO aí aqui no CRIO tenho CA SPI então eu vou clicar aqui e aqui tem ó requisição da CA filha né que é o child request tá então a gente vai copiar esse XML e colar aqui no site do registro então aqui o que eu tô fazendo eu tô avisando né o sistema de RPKI do NICBR que eu instalei né um CRIO dentro da minha rede então aqui eu vou habilitar o RPKI ele vai avisar aqui ó se deu certo né então ele fala ó RPKI habilitado com sucesso acabou não tá da mesma forma da mesma forma que eu informei né o NICBR quem eu sou eu tenho que informar o meu R o meu CRIO né quem é o NICBR tá isso através desse XML aqui ó chamado Parent Response então eu vou copiar esse XML e eu vou aqui embaixo ele tá pedindo ó a resposta da CAPI que é esse Parent Response então eu vou aqui e colo o XML do Parent Response ele vai detectar já as informações tá dessa CA né no caso aqui é o NICBR CA e aí eu dou confirmar a partir daqui tá o seu a sua instância tá de RPKI já está configurada tá então né o LACNIC conhece né o NICBR o NICBR conhece tá o seu nó aqui a sua CA né o seu CRIO rodando tá então aqui já está pronto aqui você já poderia configurar lá as suas ruas né pra anunciar no sistema da RPKI o NICBR ele te dá uma segunda opção pra você configurar o CRIO que é habilitar a publicação remota tá o que que é essa publicação remota se você deixar dessa forma tá e publicar suas ruas desse jeito que está agora é sempre que alguém for consultar a rua ele vai ter que consultar no seu servidor CRIO tá porque as ruas estão armazenadas nessa máquina aqui que a gente está fazendo se você não quiser né que todo mundo que for consultar né consulte nessa máquina aqui o NICBR deixa né você hospedar as ruas né dentro do sistema do registro tá então pra fazer isso eu preciso habilitar aqui a publicação remota tá então a gente vai fazer isso aqui né a gente configura aqui a publicação remota aí ele tá pedindo né quem que é o seu publisher request esse publisher request tá aqui nessa aba repositório então a gente vem aqui no CRIO repositório tem aqui requisição do publicador que é o publisher request né então a gente copia esse XML e cola aqui na interface do registro aí a gente dá habilitar publicação remota então aqui ponemos clicamos em habilitar publicação remota se vemos se 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 dan cuenta acá cambiou la resposta nosotros insertamos um publisher request e aqui está repository response então aqui temos uma resposta de Nick BR então temos que copiar esse XML volvemos lo copiamos e lo pegamos resposta do repositório cola esse XML aqui no pio certo então repositório response vem aqui nesse canto e aí eu clico em confirmar pronto tá então aqui basicamente você já fez tudo que você precisava tá pra instalar então aqui já está tudo pronto né pra você publicar as suas ruas tá e as suas ruas vão ficar armazenadas lá no sistema de RPKI do NIC BR tá então mesmo que esse servidor aqui né ele tem estabilidade né ele caiu travou tive que reiniciar tá não tem problema tá porque as ruas vão ficar armazenadas né lá no registro é algumas considerações importantes tá se eu habilitar publicação remota né eu posso desligar essa máquina então tá não pode tá por quê porque de tempos em tempos né o NIC BR vai fazer a verificação né de quem são ali os nós que estão rodando CRIO se a sua máquina não tiver respondendo né ele vai invalidar né os certificados tá e junto com esses certificados as ruas também são descartadas tá então não é porque as ruas estão armazenadas lá no NIC BR tá aqui essa máquina você pode desligar ela tem que continuar ligada né só que aí você precisa se preocupar menos né com a questão de quanta requisição você vai ter que atender né muita gente vai consultar né a sua base tá isso você não precisa se preocupar beleza né a gente configurou tudo aqui aí precisa né agora fazer as configurações de fato né das ruas né que é o que importa né no RPKI é essa é uma das partes né simples né mas são complicadas da gente entender o que que a gente quer fazer tá o Crio tá pra ajudar a gente né ele tem um ele faz uma consulta nas tabelas de roteamento do RIPE né que é o registro internet lá da Europa e aí ele consegue mapear pra você né o que que ele tá enxergando na tabela BGP referente tá aos seus dados né então vamos clicar aqui ó ele vai atualizar né na tabela BGP que dados tem referentes do meu AS como que o Crio sabe né quem é o meu AS quem que é o meu anúncio né meu bloco IPv4 meu bloco IPv6 como que o Crio sabe disso né é porque nessa troca de XML né eu tô informando né pro registro e o registro também tá validando os meus dados tá então não é qualquer pessoa que consegue né fazer essa configuração lembra né que é só o administrador né do sistema autônomo que pode fazer isso né e na hora que você faz esse pareamento automaticamente tá o Crio também tá recebendo as informações dos dados né referentes ao seu AS tá então por isso que quando chega nessa parte aqui ele já consegue verificar né o que quem é você né na internet então ele consultou lá a tabela BGP né do RIPE e ele viu que tem quatro anúncios né referentes aqui ao meu AS que eu configurei agora né então ele tem um barra 40 e um barra 48 em PV6 e tem um barra 22 e um barra 24 né em PV4 é que roas né que eu deveria configurar né pra internet esse é um assunto que a gente ainda tem a tá aprendendo né na verdade né então o que que seria o mundo ideal né o mundo ideal seria todos os anúncios né que eu estou fazendo para internet eu deveria ter né uma rua validando aquele anúncio né e tudo que eu não tiver divulgando né isso deveria ser invalidado pelo RPKI tá então esse seria o mundo ideal como é que eu posso fazer né essa situação aqui no Crio né então eu tô vendo aqui esses quatro anúncios suponha que isso é de fato o que eu deveria estar divulgando o que eu quero divulgar pra internet né então se alguém quiser divulgar uma rota mais específica ou outro anúncio eu não quero que isso seja validado né porque eu só vou fazer esses quatro anúncios aqui então o que que eu faço aqui no Crio eu vou aqui no mais in né clico nesse mais ele já vai né ter as e eu dou confirmar tá então aqui ele já cria tá pra mim uma rua né referente a esse anúncio aqui da tabela BGP né então no mundo ideal o que que eu faria né pra cada anúncio que eu tenho né na minha tabela BGP eu gero uma rua tá e aí eu impeço né que coisas inesperadas apareçam na tabela BGP qual que é o porém disso eu não posso esquecer que toda vez que eu fizer uma alteração na minha tabela BGP né então ó eu preciso anunciar uma coisa diferente né anunciar um negócio mais específico anunciar né outra coisa eu preciso lembrar de criar uma rua pra esse anúncio tá porque senão ele vai ser invalidado né pelo meu próprio RPKI tá então né o porém né dessa configuração é que eu for alterar qualquer coisa nos meus anúncios tá eu preciso também alterar isso aqui na tabela né do CRIO né das ruas tudo bem é tanto que aqui a gente já pode ver né que se eu criei esse primeiro anúncio aqui ó ele já invalidou o segundo né por quê porque ele não achou nenhuma rua que valide esse segundo anúncio né então se eu quiser que os dois anúncios sejam válidos eu preciso criar as duas ruas então eu vou criar a segunda rua aqui pronto né agora os meus dois anúncios estão validados né se eu fizesse um terceiro anúncio de um barra 48 aqui né e não criasse uma rua tá ele ia ser invalidado na validação tá então eu precisaria também criar uma terceira rua referente aquele outro anúncio tá então sempre eu tenho que inserir uma rua específica pra esse anúncio tudo bem ah isso dá muito trabalho né tem como eu deixar né um intervalo de redes né que eu posso validar né e aí né se eu precisar alterar na tabela BGP mudar o anúncio né isso não vai ser invalidado pelo RPKI tem tá você consegue né se você olhar aqui né nas informações de anúncios das ruas o que que você tem aqui né número de AS o seu prefixo e comprimento máximo o que que é o comprimento máximo é o intervalo né que você quer validar né essas esses anúncios tá então ele tá falando aqui né ó qualquer coisa que seja 168.181.20.0 barra 22 até um barra 22 né é é válido qualquer coisa mais específica que esse barra 22 não é válido tá então é essas são as informações que estão essa rua tá dizendo né então tem que ser desse AS tá tem que ser esse barra 22 e se for algo mais específico ou se for alguém com um AS diferente desse né vai aparecer como inválido lá na validação é o que que eu posso mexer aqui né eu posso mudar aqui por exemplo né e colocar aqui um comprimento máximo barra 24 né então o que que eu tô dizendo aqui olha qualquer coisa que esteja dentro desse barra 22 até barras 24 dentro desse barra 22 pelo RPKI né eu vou considerar como válido né então vamos confirmar aqui ó pra vocês verem o que acontece tá então só essa única rua né eu consigo validar aqui os dois anúncios né por quê porque esse barra 22 faz parte dessa rua e esse barra 24 também faz parte dessa rua tá porque tá dentro do intervalo né que eu estabeleci aqui dessa rua então se eu né costumo mexer muito nos meus anúncios tá essa é uma possível solução qual que é o problema tá dessa forma de você configurar a rua uma vez que a rua valida tá o anúncio não tem como você invalidar depois né então suponha que eu tô divulgando aqui esse barra 24 aí aparece um outro anúncio dentro dessa um outro anúncio barra 24 né meu só que não sou eu que tô fazendo né é algum outro lugar que tá anunciando tá aquele barra 24 é por essa rua ele vai verificar e falar bom faz parte desse intervalo sim né suponha o cara também tá falsificando o número de AS né aparece assim ó esse AS anunciando aquele barra 24 pode pode tá então vai ser permitido pelo RPKI tá então não tem como tá se você subiu essa regra aqui né dentro do seu CRIO não vai ter como você invalidar um barra 24 específico tá não tem uma rua né falando ó esse não pode né só pode falar assim ó esses podem o resto não pode né se caiu na categoria pode tá não dá pra invalidar depois então eu posso criar aqui mais né depois falando várias coisas né mas se essa aqui validar né já era tá válido né então a gente pode até fazer esse teste ó vamos pegar esse anúncio barra 24 e eu vou querer falar suponha que eu quero invalidar isso aqui né ou sei lá né quero criar uma rua específica pra esse barra 24 né ou então vamos lá né vou criar aqui então do barra 24 até esse barra 24 e aí vamos inserir ele não deixa tá por quê porque ele falou não faz sentido você criar essa regra porque a outra regra já engloba essa regra que você quer criar tá então né não precisa criar regras específicas né inclusive ele nem deixa criar isso agora outras coisas importantes tá pra gente prestar atenção existe validação né do que que eu tô criando aqui como rua existe tá então por exemplo é vamos pegar aqui né o nosso barra 22 aí fala assim ah eu já tô configurado aqui né eu já sei eu vou eu vou tentar anunciar a rua de outra pessoa né de um bloco qualquer aqui então vou pegar o bloco 200 então ó vou anunciar aqui o 200 ponto 1 2 3 ponto 20 ponto 0 barra 22 né eu quero anunciar a rua aqui pro meu AS porque aí eu né eu invalido o anúncio do cara eu posso fazer isso eu não consigo tá por quê porque o crio faz essa validação tá você só consegue publicar uma rua referente aos seus blocos então se você tentar publicar a rua de um outro bloco que não é seu não vai poder o que que eu posso fazer sim tá é publicar uma rua de um outro AS tá validando aqui ó um AS 62456 podem podem anunciar esse barra 22 tá então isso eu posso fazer sim tá dentro do 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 rp cai né eu posso anunciar uma rua é permitindo outros AS divulgarem o meu bloco IP né por que que isso é importante né porque às vezes né é eu sou né um cliente de alguém e esse alguém que me anuncia pela internet né não sou eu que faço o meu próprio anúncio né então não vai aparecer como sendo o meu AS né então aí né no caso se você tem essa situação de clientes né que você anuncia né por eles tá aí você precisa né ter essa possibilidade aqui no CRIO né de permitir que outros AS anunciem o seu bloco tá então isso dá pra fazer sim né ou se você usa outras ferramentas né dentro do seu AS que precisam de ou se você é um AS né que na verdade são vários AS né num só né e aí você tem vários ASN e você precisa validar né que seu bloco pode ser anunciado tanto por AS1 ou 2 ou 3 né você precisa colocar isso aqui na rua então isso aqui ó não invalida tá a minha primeira rua tá então qualquer pessoa que anuncie né com ASN 61580 tá válido né se a pessoa anunciar com esse segundo AS também tá válido né então são coisas que a gente consegue fazer aqui pelo CRIO tá se eu precisar remover né alguma rua né eu clico aqui no lixinho né ele vai apagar tá a rua do do sistema tá lembrando que isso aqui demora um tempinho né porque ele vai apagar pra mim aí ele tem que repassar isso né pro NICBR né então pode ser que né e depois né os validadores tem que consultar essa informação atualizada tá então não confiem né nesse processo tá pra fazer alguma coisa imediata né tô sofrendo um ataque né vou anunciar agora a rua pra mitigar esse ataque não vai funcionar né porque vai levar um tempo né até os validadores se conhecerem tá aquela rua tá isso aqui é mais realmente pra você configurar antes né pra evitar futuros sequestros de blocos tá então é essa situação que a gente espera né ter aqui é no Crio tudo bem bom acho que da parte aqui de configuração do Crio era mais isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês né como vocês viram né não tem muito segredo né a instrução lá deles é bem clara né de como você instala como é que você faz a configuração tá a parte mais complicada mesmo né é o que eu quero publicar né no sistema da RPKI quais são as ruas né que eu quero publicar né então aqui o Crio ele te dá uma ajuda já né consultando a tabela BGP só que isso aqui pode confundir né se você não sabe o que isso significa ou se você né não sabe de onde tá vindo né esses anúncios porque às vezes né você tá importante também de você tá verificando né e entendendo bem né o que que você tá fazendo nos seus anúncios do BGP né pra aí sim configurar né as ruas dentro do seu sistema ok e acho que é isso pessoal se ficarem alguma dúvida né coloca aí no chat que a gente vai depois aí tá lendo com vocês e respondendo as dúvidas ok ok Tiago muito obrigada passamos então a palavra a Carlos para que ele faça sua apresentação Carlos com a palavra sim estava respondendo umas perguntas no chat no bate-papo deixo então para para que vocês o espaço para que vocês façam a pergunta respondam as perguntas para que tchau tchau Carlos, desculpa, não te ouvimos. Ah, bárbaro. Não, bem, vou compartilhar a apresentação. Carlos, não estamos te ouvindo. Então, vou compartilhar a apresentação, só um pouquinho. Conseguem visualizar? Perfeitamente, sim, estamos visualizando. Perfeito, só um pouquinho. Bom dia a todos. Bom, como o Eduardo referiu antes, eu sou o Carlos Ortiz, eu sou o desenvolvedor de software no LACNIC. E como ele referiu, eu vou falar sobre a implementação no modo hospedado de RPKI. Já explicaram as bases, o Thiago esteve mostrando mais com o CRIO. E agora eu vou mostrar como vão operar com o modo hospedado. E aí, para isso, vamos ver um pouco o resumo do conceito de RPKI. E vamos falar brevemente sobre algumas questões já referidas por Eduardo, mas que eu acho que compensa insistir com estes conceitos, para que quando a gente for no trabalho prático, possa entender bem melhor toda a parte teórica. E depois, vamos entrar diretamente para a plataforma MiLACNIC, ou MiLACNIC, para gerir os RPKI, gerir os certificados, como criá-los, como atualizar e revogar os certificados. E, finalmente, ver como realizar a gestão das ruas, como criá-los nessa plataforma hospedada. E, finalmente, iremos um pouco além e vamos fazer uma prática para criar ruas e validá-los para podermos visualizar o ciclo, como são mostrados, como trazem os prefixos e a sua validade. Bom, questões importantes para levar em conta, falando em RPKI. Como assinalou o Eduardo, o que procura RPKI é certificar a autorização quando se usa um recurso da internet, baseia-se no modelo hierárquico de alocação de recursos por meio dos RIRs, pela cadeia de alocação dos RPKIs, o uso de certificados digitales X.509 versão 3, que, em comparação com os outros certificados anteriores, existem extensões para recursos de internet, como IPv4, IPv6 e ASLs. Além disso, tem datas de validação e não é importante a informação de identidade, mas o que importa é que os recursos dos certificados, e a certificada de validade e a chave pública no certificado. E, finalmente, no RPKI, o que a gente faz é gerar objetos assinados digitalmente para suportar a segurança de roteamento com os ROAS. Os ROAS, como foi explicado, eles têm um formato específico, onde tem o ASL, os prefixos que eu vou publicar, e isso assinado, e isso é o que tem no ROAS. Bom, em RPKI, os RIRs ou CAs geram um repositório público completo e acessível via R5 ou RRDP, onde são publicadas todas as informações de RPKI, como são os certificados, os ROAS, os manifestos, que são declarações do que foi publicado, com o que eu tenho declarado no manifesto, e as CRLs, que são listas de certificados revogados. E é importante saber que, por meio da RPKI, temos, então, informações seguras sobre quem está autorizado a gerar uma... a anunciar uma rota, e originar uma rota. Eu queria colocar ênfase nisto. Então, podemos passar para a parte de implementação, como o Eduardo referiu anteriormente, há duas modalidades, o modo hospedado, que promove o LACNIC pela interface web. Também temos o modo delegado, mas eu vou falar do modo hospedado, que está do lado esquerdo do slide, onde o LACNIC gera as chaves privadas ou públicas do cliente e também guarda ou armazena, e também o certificado de recursos que ele emite, que o LACNIC emite, e as organizações fazem operações pela interface web do LACNIC. O que se faz é assim, o cliente entra na interface do LACNIC, gera os certificados, otorga os ROAS, e essa é a forma de funcionamento. O modo delegado, que foi explicado por Tiago, onde tem a parte do protocolo Uptown, onde a C.A. do LACNIC seria a entidade pai, e o filho desse C.A. seria, por exemplo, o NIC-BR, que está implementando o Uptown conosco, onde o NIC-BR obtém um certificado assinado pela C.A. do LACNIC. Eles, além disso, armazenam sua chave privada, como referiu o Tiago antes, e eles devem implementar a RPKI na modalidade hospedada ou delegada. Como mostrou o Tiago, eles fazem por meio da modalidade delegada, e também seus clientes fazem a mesma coisa. E eles geram também o repositório, também íntegro, seguro, e não repudiavam as informações geradas em RPKI. Esses são os conceitos básicos, e depois vamos para... Isso já foi visto, mas é bom colocar ênfase. Vamos agora fazer uma sessão prática. Vamos entrar no... O meu LACNIC. Só um pouquinho. Vamos ver um momento, tá? Então, o que queremos fazer aqui? O que queremos fazer? Primeiro, vou entrar no meu LACNIC. Na primeira fase, vamos gerar o certificado de us-hoas, na interface hospedada. Depois, vamos ir além, vamos atualizar o repositório RPKI do LACNIC, que é gerado a cada 30 minutos. Mas a gente força a geração para que possa se atualizar essa informação. E vamos validar as informações com outros repositórios, como pode ser o Hype NCC Validator, o Rootinator, que é da empresa NBB Labs, que já foi referida por Tiago, e Ford Validator, que é uma iniciativa do NIC México e o LACNIC. Então, vamos testar com essas ferramentas as informações geradas em RPKI. Se a gente for entrar no meu LACNIC, como é o LACNIC, vamos tentar testar com o usuário. bem, aqui já estou na interface, e tenho que chegar na parte de serviços. E em RPKI, vou poder entrar na gestão de RPKI. Como não tenho nada criado com este usuário, com RPKI, aqui eu vejo um primeiro painel onde eu devo criar o certificado de recursos com os recursos que eu tenho, os ASNs e SPs que eu tenho, para poder validá-los com este certificado. Vou colocar confirmar. E aqui, eu já tenho um certificado criado no NILACNIC. Depois que criei este certificado, o que devo fazer? Aparece este painel com roas, criar roas e emitir certificados. Finalmente, vamos ver como, no final vamos ver como é que vamos gerir este painel para ver seu funcionamento. Agora vamos criar um roa. Já gerei o certificado, então agora temos que gerar ou criar os roas. Então, vamos colocar, por exemplo, roa cliente 1. E aqui vamos colocar um ASN, o número de sistema autônomo, tenho datas de validade, até quando ele é válido. E aqui eu visualizo que tem um campo de texto onde ele faz uma sugestão, um exemplo de como colocar os prefixos e coloca os recursos que eu já tenho alocados, que me permitem criar roas. Então, aqui... Desculpem, vou fazer alguns movimentos aqui. Vamos criar isto aqui. E vamos criar um roa, por exemplo, para este recurso que eu tenho aqui, que pertence a esta organização. E vou criar um roa que inclua também este outro recurso. Então, assim que eu coloquei o nome do roa, um sistema autônomo, estabeleço quais são os prefixos do roa. Então, vou fazer clique em guardar ou salvar, e aí é gerado um roa no sistema. Eu tenho, então, um roa criado com o prefixo 210-620-23 até 24. Então, nessa faixa, vai operar este roa que eu criei por meio deste ASN. E no bloco IPv6 vai ser este prefixo que eu destaco aqui. Já consegui gerar o roa. Então, vamos voltar. Já geramos o roa. Desculpa, Carlos. Sou Macarena. Chegamos no horário da pausa. Fazemos uma pausa de 10 minutos para o café. E depois voltamos com o seu tutorial. Daqui a 10 minutos podemos voltar. Obrigada, Carlos. Muito bem. Continuamos, então, com o que estávamos apresentando. Como eu lhes dizia, estamos nessa etapa do RPKI do Milaknik. Já criamos o roa. Já temos essa informação criada. Agora, o que faremos? Desculpe, Carlos. Não vemos a sua apresentação. Agora podem ver? Sim, agora sim. Muito obrigada. Eu comentava que já estivemos nesta etapa de gestão do certificado de recursos e com a criação dos roas. Agora vamos, então, ver a seguinte etapa. Qual é? A atualização do repositório do RPKI do Milaknik para atualizar e para atualizar, para poder atualizar essa informação e depois, através dos validadores, podemos obter essa informação e validar as rotas anunciadas. Vamos atualizar este repositório aqui. Só um instantinho. Isso leva um bom tempinho. Bem. Vamos esperar que se atualize por aqui. Vamos esperar que se atualize. Sim. E, enquanto isso, vamos ver. Listo. Bom, enquanto isso se atualiza, nós estamos nesta etapa. Aqui temos o RPKI do Hirlaknik com o sistema RPKI. Estamos gerando o certificado, o ROA, e agora estamos atualizando o repositório nesta etapa. Qual é a etapa posterior? Por meio dos validadores, o RIPE NCC, seja o Routinator, nós acessamos o repositório através do R-Sync ou por meio do R-R-D-P. Nesse caso, vamos fazer por R-Sync. E vamos trazer esta informação ao validador. O validador processa a informação, valida as rotas e gera o cachê que depois, através do R-R-TR, vai para os roteadores e, bom, e para a internet para propagar as rotas. Vamos ver como está a atualização. Aqui estamos, aqui vemos. Bom, terminou a atualização, agora podemos começar com o validador do RIP. Eu tenho instalado na minha máquina o RIP NCC Validator, a sua versão 3, mais adiante eu vou mostrar um link que ilustra a instalação desses validadores, são passos simples, e depois passamos a rodá-los, executá-los. Temos um validador aqui. Antes disso, eu acrescentei, porque estou testando isso em uma plataforma demo de RPKI, e para que o validador funcione, no início, quando você faz o download, ele vai para o Trust Anchor dos RIRs, e dar in, você tem que aceitar um disclaimer, e passa, então, para o Trust Anchor Locator. Nesse caso, eu fiz o download da plataforma de demo, o arquivo tal, e coloquei diretamente dentro deste validador, como nos outros, para poder fazer o exercício de validação. Aqui está sendo executado o validador, sendo atualizado, e vamos entrar, então. Isto está sendo executado nesta porta, pode mudar, um arquivo de configuração, você pode mudar. Aqui também é o link que veremos mais adiante, onde eu vou mostrar a documentação de como se faz isso. Estamos, então, na interface do validador do RIP, e me mostra apenas este repositório, que é na plataforma de demo, que está configurada. Entro aqui, me mostra que eu tenho um repositório acessível por R-SIM. Sim, eu posso carregar, e tenho todos estes objetos aqui que estão vigentes. Vamos procurar especificamente, este que nós criamos antes. Vamos colocar nos ROAS. Aqui eu tenho o ROAS já criado. Foi trazido pelo validador do repositório. E agora vamos colocar o outro prefixo. Tem outro prefixo, já com o tamanho, o comprimento máximo especificado em ambos os casos. Neste caso, o IPv6, prefixo IPv6 barra 46, com o máximo de 48, como vemos aí. Vamos checar a rota. Bom, isto é na plataforma demo, mas estes anúncios... Isto está sendo anunciado através deste SN. A SN não é correto, mas o que temos aqui... E já temos o ROAS criado. No validador. O validador trouxe os ROAS para cá. Vamos, então, revisar isto. No validador... No validador... Os três validadores que vamos usar estão no link que veremos mais adiante. Onde vamos ver também como se dá esta instalação. Então, aqui vamos simplesmente executar o comando. Para aqui, para executar o RUTINATOR. Está um pouco lento aqui, neste momento. E vamos rodar o comando para levantar o CRIO. Para levantar o RUTINATOR, o validador, para trazer toda a informação do repositório do RPKI. O que me imprime aqui? Imprime toda a informação do RPKI e do validador. Agora, fico em dúvida, porque eu acho que eu publiquei pelo ASN. Só um instante. Vamos verificar aqui. Então, imprime uma lista de SNs e rotas anunciadas e que sejam válidas. Se vemos aqui, tenho o ROA que eu criei com o prefixo e o comprimento máximo. Se vejo, procuro outro bloco. Vamos baixar isto. Continuo com o outro bloco. Vejo que eu tenho um ROA 28.000 com o prefixo 201.13.67. Barra 46 com o comprimento máximo de barra 48. Então, aqui eu tenho, rodei dois validadores. Esses dois estão na minha máquina. E vemos como a informação, ou o que eu gerei no RPKI, termina indo para o repositório. E, finalmente, por meio do validador, eu tenho essas informações e posso considerá-la válida, não válida, ou não encontrada, unfound. Vamos fazer o teste, finalmente, com o validador. Quando se instala, se cria uma rota, por padrão, uma rota predeterminada. E vamos executar o comando para levantar for em modo stand-alone para imprimir a lista de ROAs no arquivo CSV, aqui nesta rota. Claro que, para todos os casos, como eu comentei, no caso do RIP, para todos do Routinator e do Fort. Eu baixei, ou fiz o download do Trust Anchor da plataforma demo e só estou acessando esta plataforma. Muito bem. Muito bem. Vamos ver se eu faço um LS. Eu vejo que já foi gerado o ponto CSV, o arquivo que já tinha sido gerado. Então, me gera a lista de todas as SNs com as suas rotas e seus comprimentos máximos. E vamos ver aqui também o prefixo. Vamos procurá-lo aqui. Vemos que tem o prefixo do AS 28.000 e o prefixo com comprimento máximo de barra 48. Vamos para o próximo. 200. Barra 23. Tenho aqui, então, o prefixo IPv4 com um intervalo de 23 até o comprimento máximo de 24. Então, aqui eu estou vendo como eu gero informações em RPKI e isso se vê refletido para fora, como é gerado pelo repositório e depois como o validador mostra. Nesta etapa, então, o validador foi por R5, obteve a informação do repositório, trouxe essa informação e gera um cachê validador que depois é consumido pelos roteadores por RTR e termina indo para a internet com os anúncios que forem especificados no cachê de validação. Então, criaram as regras do roteador, passará, então, a aceitar ou a descartar as rotas de acordo com a informação que receber. O que vamos fazer agora? Vamos fazer o contrário. Vamos tirar essa informação gerada em RPKI, vamos eliminar esse ROA que criamos e vamos ver, vamos executar novamente os validadores para ver se ainda continua trazendo essa rota. E depois, quando a gente atualizar o repositório, olhar no ROA e depois atualizar o validador, vamos ver se isso não sai mais na internet. Vamos proceder, então, na plataforma do Milaknik. Vamos revogar o ROA. Aqui tem uma mensagem dizendo que foi revogado com sucesso e depois que foi revogado, o que eu tenho que fazer? Voltar a executar o repositório para atualizar essas mudanças. Então, volto aqui à plataforma administrativa na plataforma demo e clico em atualizar. Está atualizando. Vamos esperar que isso se atualize. Vamos checar, então, para os outros ROAs. No validador. Muito bem. Vamos esperar que isso seja executado para fazer o exercício que vimos anteriormente. e depois vamos ver essa outra parte dentro da plataforma de RPKI, onde aparece a lista de prefixos da organização e como se vê o estado em que essa informação é mostrada. Aqui são os comandos que eu executei. Depois vamos ver no link mais adiante onde você entra para fazer o download dos pacotes relacionados a cada validador. e como levantá-los. Esse é o comando apenas para levantá-los. Terminou, então, de rodar o validador. Já foi executado. Então, volto aqui. Vou entrar no validador, no Routinator. Isso eu tenho na minha máquina. Está na minha máquina rodando. E vamos, então, levantar outra vez para ver que informações ele me traz. O Routinator. Muito bem. Como estive verificando antes. Vamos checar o prefixo no validador do Routinator. Movemos, já não aparece mais no validador. Essa informação já não aparece mais. Eu tirei do sistema do RPKI e do LACNIC, depois atualizei o repositório novamente. e, finalmente, quando o validador vai para o repositório do RPKI do LACNIC, neste caso, ele procura, já não encontra mais essa rota gerada de validação e registro. E prefixo, perdão. Temos aqui de PV6. Bem, não aparece esse bloco. Vamos fazer a mesma coisa. Simplesmente, aqui tínhamos arquivos voos gerados antes. Vamos eliminá-los. e vamos rodar o comando mais uma vez. Isso vai gerar um arquivo com os voos válidos. Aqui ele concluiu. Conforme o LES, eu vejo que tem o arquivo criado. Vamos fazer um cat. os pontos CSV. Aqui, tudo isso foi gerado mais uma vez. Vou procurar. Ver se eu tenho. Não trouxe. Também não trouxe. E vou fazê-lo com esse prefixo. Também não. Então, já não tenho as rotas que eu removi quando revoguei os voos. finalmente, o que vamos fazer é entrar no terceiro validador do RIP. Vamos visualizá-lo um minuto por aqui. Estou rodando para que ele se mantenha ativo. Muito bem. e tem ele instalado aqui localmente. Nos arquivos que ele gera, vou limpar o que o repositório anterior salvou para que tudo seja novo. Isso certamente tem um arquivo de configuração com parâmetros de tempo, de atualização, de limpeza e muito mais que são configurados. Mas, por questões de prática do tutorial, eu apago manualmente para podermos fazer essa prática. Uma vez que eu apaguei isso tudo, tenho que fazer o download novamente e vamos fazê-lo. esperando correr. Estou aguardando o que rodea. E agora vamos acessar novamente pelo repositório trazer tudo. tudo o que temos lá no repositório. Está rodando. Está concluindo a atualização. Vamos entrar na interface para verificar que os ROAS que eu criei não estejam mais em vigor. Bom, vamos entrar. Aqui. Eu vejo que tenho 5.401 objetos. Eu vou fazer o download do repositório. Se eu verificar na parte dos ROAS, vou verificar o ROAS específico criado antes, eu visualizo que não há nenhuma entrada que esteja ligada a esse ROAS, porque, mais uma vez, como eu já falei, eu apaguei esse ROAS. Quando a gente gera informações na RPKI, aceita, ou quando colocamos as coisas para atualizar, a gente atinge ou abala o que é publicado. Tem impacto no que é publicado na internet. o que é publicado é publicado. Então, aqui fizemos o exercício de gerar os ROAS, atualizar o repositório e, por meio dos validadores, verificar que os ROAS fossem atualizados. A validade, por exemplo, quando a gente valida no RP, traz informações sobre os anúncios atuais, reais, por dizer de alguma forma. Então, pode mostrar alguma validade errada, porque estou trabalhando com uma plataforma demo. Então, esse era o exercício que eu queria mostrar a vocês como, com tanta facilidade, da plataforma Milaknik, a gente pode criar essas informações e voltarmos para a parte de ROAS. Agora, podemos criar mais um. 28.001, por exemplo. Vamos criar os mesmos anteriores e deixar alguns. E aí, salvamos. Aqui temos um ROAS criado com três prefixos, a licença máxima. E aqui, posso editar as informações, posso editar os ROAS, posso acrescentar mais um prefixo. podemos acrescentar aqui um outro prefixo, este, por exemplo, desculpem. Então, tenho o meu ROAS editado com quatro prefixos. Se eu precisar criar outro ROAS com outro SN, mas com prefixos similares a esses, eu posso duplicar, onde simplesmente vou editar o SN. e aí já aproveito aquele que eu já tinha. E aqui, finalmente, temos também a possibilidade de revogar que faz o que já visualizamos antes. mais uma coisa interessante aqui, é a gestão do certificado em RPKI. Aqui ele mostra as informações do certificado, o número de séries, recursos, IPv4, IPv6 e ASN, informações de publicação, a validade, e podemos atualizar o certificado. Se agora tenho mais recursos, eu posso clicar aqui e atualizar o certificado para que gere um novo certificado com os novos recursos. Ou, se agora os recursos são menores, eu também vou atualizar e faço este procedimento e ele acaba atualizando o certificado que acaba atualizando o repositório e tudo mais que tenha que ser atualizado. E vamos deixar a parte de revogar o certificado para o final, porque eu ainda queria mostrar uma outra coisa interessante que temos aqui no Milaknik, que é o relatório ou estado de RPKI. Aqui tem um disclaimer de como funciona e o que fazemos aqui, a gente faz o download uma vez por dia, as informações do IPv4, as ruas validadas, verificamos os prefixos das organizações, o estado de validade dos prefixos da organização, essas informações que baixamos e mostramos os estados dos ruas. Este é um caso se, por exemplo, aparecer um not found não válido ou inválido, vai mostrar a sugestão de corrigir ou criar o ROA e se apresentar alguma falha, como o que não é válido, um outro critério estabelecido aqui na interface, não mostra para criar, mas para corrigir, seja porque o ASN está errado ou os recursos ou as rotas não batem, então, vocês têm a opção de editá-lo e corrigi-lo. o que ele vai mostrar é que essas informações são atualizadas uma vez por dia e como está atrasada a informação, então, você pode criar esse ROA que você estava atualizando ou criando antes. Então, posso criar esse ROA e tenho outro criado para o AS28000 com sua interface. Vamos fazê-lo novamente para gerar essas informações e encerrar esta parte de validação, fazê-lo por terceira vez. Enquanto a gente roda isso, vamos para a apresentação. E qual é a validação feita como redundância nos validadores, o que se procura validar quando você obtém as informações de RPKI? O que você procura é verificar as datas de validade dos certificados, verificar a assinatura, também o caminho das assinaturas para a fonte de confiança, que o certificado com o qual estamos tratando não esteja na lista de certificados revogados. Isso é muito importante na hora da revalidação, porque não faz sentido trabalhar com um certificado que foi revogado. Então, a lista de certificados revogados tem que estar em vigor, tem que estar atualizada, isso é muito importante, e que exista uma coerência entre os manifestos e as publicações. Como já falamos, os manifestos são documentos com o que eu declaro que eu vou gerar e com o que está gerado no repositório. Então, por lhes oferecer um exemplo, se eu tivesse uma lista para o supermercado com muitos itens, vou, faço as compras, volto para casa, por meio da lista eu vou verificar, aqui tenho tudo o que eu tinha na lista, está tudo bem. Então, é assim que funcionam os manifestos, se houver mais itens ou menos itens, vai gerar-se um erro, porque não há uma concordância entre o que foi publicado e o que tem no repositório. A inclusão de recursos também é verificada, que tem que estar em vigor e que seja recursivo até chegar a uma âncora de confiança válida. começar a validação e vai chegar até o Trust Anchor, como eu já falei antes, chegando nos validadores, então este é um certificado auto-assinado e por meio dele são validados todos os demais objetos a partir dele. Então, vamos verificar se isto terminou de rodar. Isto vamos baixar. vamos enviar neste momento. Vamos agora levantar o validador, pegar o validador. vamos fazer o mesmo em Forte. fazer a mesma coisa aqui no Forte, vamos remover o arquivo do Roas que tínhamos antes e vamos gerar um novo. arquivo. Vamos verificar agora. Primeiro, como está? O ISO do RIP está rodando. Vamos fazer um novo arquivo gerado. Vou ver o que tinha criado. Só um pouquinho. Tem este prefixo aqui. Vamos verificar no forte. Só um pouquinho. Vamos ver se ele está ali. Aqui está o prefixo 210-62-023, máximo 24. Agora vou verificar este outro rolo. E aqui tem o outro, com extensão máxima 23. Vamos verificar na interface de RPKI, o RIP, o RIP. E se vamos para a parte de ROAS. Aqui tem um ROAS gerado. Barra 23, com o máximo 23. Vamos ver outro exemplo, com o IPv6, por exemplo. Por aqui. Vamos verificar para não deixar... Assim como esse é um demo, pode ser que algumas das rotas possam estar, não estar funcionando agora. Vamos verificar caso alguma das rotas possa coincidir com o nosso. Esse prefixo com essa extensão máxima, esse ASN, tem uma rota válida em seus anúncios. Se a gente verificar aqui, é o AS com este prefixo. E este barra 46, com extensão máxima 48, está sendo validado aqui, por meio do ROAS criado. Vamos verificar outro. Só um pouquinho. Este é o exemplo. Aqui precisa... Bom, nos casos que nós editamos as informações vigentes dos anúncios... Podemos ver aqui, se rodamos isto em produção, em tempo real. Vamos ver todas as atualizações neste momento. Vamos checar, finalmente, com o validador. Aqui. Só um instante. Vamos para... Vamos estabelecer esta variável. Vamos estabelecer esta variável. E termino executando. Aqui. Isso gera os prefixos. Vamos checar a informação. Tenho tantas coisas abertas. Só um instante. Vamos ver, por exemplo, este. Aqui, com o S28001, este bloco. E este comprimento ou extensão máxima, esta rota parece válida, deste roa que foi criado aqui com o S28001. Então, basicamente, já estamos vendo o ciclo de como se geram as coisas no RPKI, como isso tem um efeito fora, e como eu consumo toda essa informação. Depois de consumir essa informação, o que vemos aqui, os roteadores baseados nas suas regras vão tomar decisões de descartar rotas, aceitá-las, ou seja, todas as regras que se aplicam neste nível. Passamos para esta etapa, então. Passamos por esta também. E aqui, quando há o consumo da informação, que é a parte posterior a toda a validação anterior. Basicamente, vamos terminar aqui a apresentação. Para a instalação dos validadores, este é o link que eu comentei com vocês. Vamos ver se abrimos aqui, para que vocês vejam. Este link que eu mostrei é do Ripe, o Ripe. Aqui vocês podem ver o Routinator, passo a passo para instalá-lo, como devem fazer, para validar o entorno, como instalar os pacotes. E, finalmente, como levantar o CRIO. Basicamente, é isso. Quando você faz o download, a maioria destes validadores, você vai ao Trice Anchor destes. Talvez você tenha que fazer algum passo prévio para a descarga ou download, e, finalmente, você termina executando. Aqui está a parte do RTR, deste validador. E, aqui, temos o do Ripe NCC, ou do passo a passo da instalação, que está neste link. Se vocês acessam a apresentação e entram no link, vão poder obter o passo a passo. E, finalmente, temos outra das opções, que é o validador OctoRPKI. Também pode fazer o download do pacote, executar os comandos para ver. E, aqui, vocês fazem a descarga ou o download diretamente da ACNIC, do IPNIC, da FRENIC, de todos os REERS. E, finalmente, temos o projeto FORT, que é... Bom, também temos que seguir o passo a passo, fazendo a execução dos validadores. e, aqui, eu tenho outros links, que eu queria mostrar também a vocês, que são esses que estão aqui, são ferramentas que temos no LACNIC para ver como são vistos os anúncios. Se eu quero, por exemplo, ver os anúncios de uma organização, coloco aqui, no LACNIC. Temos esta ferramenta que mostra o estado de validade dos softwares, sim, com respeito aos anúncios que estamos analisando, que foram criados previamente. Aqui temos que eles estão válidos, e isto é inválido, este é inválido. Se eu não me engano, é por um ASN, que era gerado como inválido. Aqui podemos verificar, então, se são válidos em relação aos prefixos. E, também, se eu coloco um prefixo, também posso obter a informação. Mostra a validez do prefixo específico. Também, da mesma forma, temos um visualizador dos objetos gerados no RPKI. Podemos selecionar o arquivo diretamente aqui, com essas extensões, .roa, .ser, .manifesto, .srl, ou podemos utilizar o que temos aqui, colocando a rota de acesso ao repositório desse objeto. Vemos que aqui aparece um painel informativo com tudo o que esse certificado tem, com a chave pública, outras informações, com a assinatura desse, quem assina esse certificado, o C&A, onde está o manifesto, onde está o repositório, etc. Esta ferramenta, então, permite ver tudo isso. E, finalmente, aqui temos... Como vemos no Milaknik, o ROA, no estado do RPKI, sugere alguns critérios, por exemplo, a criação de ROA, e se são inválidas também. Temos que... Depende do critério que vocês criarem. Vamos verificar aqui. Milaknik. Está carregando. Está carregando. Muito bem, o que vai mostrar aqui? De acordo com o que você colocar aí, vai aparecer a organização, mostra também para este prefixo. Este é o comprimento máximo, extensão máxima, e as diferentes opções, de acordo com os ASNs que vocês tiverem, e os prefixos que estejam sendo anunciados. E a outra forma de fazer isso é colocando o prefixo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. e nos mostra isto com este comprimento máximo. Esta é a sugestão que eles me dão. Bem. Estas eram as ferramentas. E para terminar, estas eram as ferramentas. já para concluir. E com isso, então, encerramos o tutorial. E queríamos mostrar isso. Como eu gero uma informação na interface do Milaknik, e como isso vai parar no repositório, e posteriormente também nos validadores, para que a informação seja validada e aceita ou descartada de acordo com a validação feita. se tiverem alguma consulta, coloquem no chat, no bate-papo, e eu respondo. Muito obrigada. Obrigada, Carlos. Temos, sim, algumas três perguntas. Se você preferir que eu leia. Leia. Sim. Um momentinho. Aqui está. Aqui está. Eu leio. Eu leio daqui. Todos os ISPs deveriam ter... A pergunta foi feita em espanhol. Todos os ISPs deveriam ter implementado a RPKI, por menor que for, por menores que sejam? Essa pergunta foi feita por Henrique Ávila. Bom, eu respondo. Sim. Sendo um ISP e gerando rotas, você deveria utilizar a RPKI, porque você poderia ser vítima de um sequestro, podem usar o teu ASN para gerar informação errônea. Então, sim, você deveria usar a RPKI. Se você for um cliente de um ISP, por exemplo, você pode solicitar a esse ISP que crie um RUO específico com o seu ASN, mas, neste caso, ao ser um ISP, vale a pena implementar o RPKI. Não sei se vocês querem responder algumas das perguntas, Eduardo e Thiago. Thiago, se quiserem responder, estamos aqui para isso, ou se quiserem complementar a minha resposta. Uma vez que você utiliza o RPKI, na questão de publicação, lembra que as outras instituições não vão roubar o seu prefixo. Então, você tem essa garantia na questão do RPKI. Então, eu acho que isso aí é uma coisa importante. Por mais pequeno que seja, é importante trabalhar com o RPKI. E o RPKI só vai funcionar se todos utilizarem. Se não tiver a cooperação dos outros, não vai funcionar. Correto, totalmente de acordo. Sim, estou totalmente de acordo. Thiago, você quer acrescentar alguma coisa? Vou ler a segunda pergunta. Pergunta em espanhol. Foi feita por Luciano Senana. A pergunta diz... Quais são as ações recomendadas para as publicações com validação not found e invalid? Dada a baixa porcentagem de aplicação e os possíveis erros que podem ser cometidos por falta de experiência? Bom, muito obrigado. Vou responder. Uma coisa importante, né? Acho que a maioria do pessoal tem medo quando a gente fala de RPKI. E se acontecer algum problema no servidor? E se os anúncios expirarem? Eu vou ter problema? Eu vou ter problema. En realidad, se os ROAS são invalidados, é como se você não tiver mais RPKI. Então, passa a ser como not found, como desconocido dentro de RPKI. Então, quando validamos e não encontramos um ROAS específico para aquele anuncio, é como se não existisse em RPKI. Então, qual seria a boa prática quando um valida a ruta e não encontra nada dentro de RPKI? Hoje, a maioria das pessoas ainda não tem RPKI na rede, então, não tem sentido querer filtrar isso. Assim, um vai filtrar gran parte da internet. Então, quando mais adeus, no futuro, todo mundo, quase todo mundo tenha já implementado RPKI e esteja divulgando ROAS, tendrá sentido, então, fazer algo com essas pessoas que não estão em RPKI. Mas, no caso do not found, mas, no inválido, bom, um pôs um ROAS explicando que não deve haver nada mais específico que aquele, e alguém está divulgando ou com um S distinto, ou com um anuncio não autorizado. E esse caso, sim, não pode aplicar algum tipo de política. As pessoas tratam dois tipos de aplicación, ou filtram as validações, que realmente, ou seja, as que são válidas, ou, um, estabelece uma comunidade de inválido para indicar que aquilo está inválido. mas a comunidade não vai fazer muito, então, a gente, o que faz normalmente é filtrar o que é inválido, então, tem que ter muito cuidado quando um publica os ROAS, porque, de fato, pode ter problemas se, se você publica um erro equivocado. É melhor não publicá-lo para publicar com erro, então, esse é o cuidado que tem que ter. de fato. assim mesmo, como disse o Tiago, é assim. Às vezes, é melhor, se vai ser errado, é melhor não publicar um ROAS errado, porque... Às vezes, é melhor não fazer, não publicar, se for publicar com erro, quando descartar e aceitar a rota, se cria, e se for inválido, deve-se descartar, se for descartado todas as rotas, é descartado o tráfego, então, deve-se ser feito corretamente. Essa já foi respondida, passo à última pergunta, à outra pergunta. A pergunta está em espanhol e foi feita por Roger Jiménez, de Axel, México, no México. Ao gerar as ROAS em nível operacional, espera-se alguma que afete, que impacte o tráfego, ou seja, que caia o tráfego? Espera-se isso? Bom, só para responder essa pergunta, não deve acontecer nada, mas se você publicar alguma coisa errada, pensando ali, você publicou uma ROA que acaba invalidando a sua rota, aí você perde o tráfego. Então, tem que ter essa noção do que você está publicando, está de acordo com o que você está anunciando de rotas. Se você anunciar a rota certa dentro do ROA certo, não vai ter problema. Agora, anunciou a rota errada, porque o ROA não está encaixando, o que vai acontecer é que você vai perder o tráfego. é que você vai perder o tráfego. A única dúvida que eu tenho é sobre gerar as ruas para o segundo A.S., por isso, fiquei na dúvida. Bem, isso vai depender de que você está anunciando rotas por esse segundo ROA. Nesse caso, se estiver usando esse A.S. para publicar as suas rotas, você deve publicar esse ROA fazendo referência aos seus prefixos. Não importa que você tenha os prefixos no ROA, mas aqui você está fazendo referência a outro A.S.N., então, não vai ter problema. Você pode criar os dois A.S. e eles fazem referência a esse outro diferente, mas você tem que ver se você vai fazer uso desse segundo A.S.N. para publicar as suas rotas. Bem, sigo com outra pergunta. Não sei se vocês querem ler alguma das perguntas. A pergunta em espanhol é de Manuel Serrano e diz o seguinte. Atualmente, eu tenho barra 16 com ROA e RPKI já criados. Anunciados com o ISP. Mas estamos a ponto de modificar o nosso anúncio de BGP em blocos menores por integração de três links tradicionais com o mesmo ISP, mas numa zona geográfica diferente. É necessário criar novos ruas para esses novos segmentos? Para o RPKI não existe geolocalização, porque na validação, a gente viu no tutorial agora, a gente sempre pega das cinco bases de validações. Então, ele pega sempre as ruas que estão publicadas no mundo inteiro. então, se você publica a ROA aqui no LACNIC, as pessoas da Europa também vão ver essas publicações. Então, não tem problema, independente de onde você divulgue esse anúncio, não existe essa validação geográfica. O importante é o que está na ROA. Então, é o bloco, o ASN e o prefixo máximo. Perfeito. Temos uma última pergunta. Temos uma última pergunta. Essa pergunta foi feita por Carlos Federico Marsari, em espanhol. Diz, só o administrador de uma entidade pode criar os ROA? Existe a possibilidade de criar um perfil de operador de rede? Me refiro à gestão a partir do portal do MILACNIC. Essa eu respondo. Sim, Carlos, no MILACNIC, quem pode criar os ROAS é o administrador da organização e o contato técnico da administração. São os que têm acesso ao portal do MILACNIC para criar o ROA pertinente. Basicamente, são essas são as funções. Se você for ao admin, você pode fazer, senão, você tem a opção de ter um contato técnico que possa operar e criar as ROAS. Do contrário, outro contato sem essa função não pode operar o RPKI. Sous-titrage Obrigado.